Chegou a hora! Esse é mais um vídeo que meio que virou um bloco tradicional aqui do canal. Todo mês eu venho recomendando ótimas séries de todos, eu disse todos, os serviços de streaming. É aquela garimpada em busca das séries que são verdadeiras pepitas de ouro. E fica comigo até o final do vídeo, porque mesmo que você não tenha todas as plataformas de streaming, quase ninguém tem, não apenas você vai conhecer boas produções, mas quem sabe amanhã você está na casa de alguém que tem aquele serviço de streaming que você não tinha e você lembrou? Opa, o Michel falou dessa série, vamos assistir agora. Vamos lá, começando com Star Plus. A primeira dica é mais uma daquelas séries que embarcaram na onda de contar histórias bizarras, mas que são baseadas em pessoas e em fatos. Dessa vez estou falando da minissérie The Dropout. A série conta a história de Elizabeth Holmes, uma estudante que abandona a universidade e cria uma tecnologia revolucionária no campo da saúde, fundando uma empresa bilionária. Mas assim como ela começou sua fortuna do zero, também a perdeu do dia pra noite. E mais, essa história é muito doida, porque a personagem da Amanda Seifert sabe que o que ela criou não funciona. Mas mesmo assim, ela consegue investimentos milionários de pessoas conhecidas do mundo dos investimentos que caíram na lábia dela. The Dropout é uma daquelas histórias absurdas e ao mesmo tempo, assim, fascinante. Cheia de dinheiro, tragédia, romance e muitas decepções. E sem falar que a Amanda Seifert detona no papel principal. É uma das melhores atuações da carreira dela. Tem o Navi Andrews também, o Said de Lost, também está super bem na minissérie. The Dropout está disponível no Star Plus. Próxima dica vem diretamente do Paramount Plus e é uma comédia despretensiosa, que fez bonito nas premiações que competiu. Eu estou falando de Schitt's Creek. Cara, Schitt's Creek foi um fenômeno do Emmy de 2020 e ganhou todos, todas as categorias de comédia naquele ano. E a história é simples, ela acompanha a saga da família Rose, que um dia perde toda a grana depois de ser vítima de uma fraude. E agora resta à família uma única propriedade. Schitt's Creek, que é uma cidadezinha que o pai da família comprou de presente pro filho, meio que na zoeira. Ele achou engraçado que o nome da cidade tinha cheat no meio, sabe? Merda em inglês. E comprou a cidade inteira. Só que agora que eles ficaram pobres e perderam tudo, eles não têm mais escolha e têm que morar lá na cidadezinha e começar do zero, sem os confortos, sem os luxos, com as quais eles já estavam acostumados. E olha, a série tem um humor ágil e bem pop, sabe? Seja nas suas referências bem atuais ou em situações hilárias em que os personagens se metem. E no elenco nós temos o Eugene Levy, né? Vocês lembram dele? É o paizão lá de American Pie. Tem a Catherine O'Hara, ou seja, dois gênios da comédia. O Dan Levy e a Annie Murphy completam a família. Aliás, o Eugene Levy e o Dan Levy são pai e filho na vida real e também são os criadores da série. Eu coloquei Shits Creek na lista porque a minha namorada tá maratonando e eu revi alguns episódios no final de semana. Diretor, sei que você não gosta muito, mas, cara, comedinha bem gostosinha, viu? Facinho de maratonar. Muito bom, Michel, porque eu preciso dar uma chance pra te dizer bem a verdade. Todas as seis temporadas de Shits Creek estão disponíveis no Paramount+. Vamos lá, HBO Max garimpou. Tem alguma pepita de ouro? Tem alguma coisa brilhante? Olha, essa pepita aqui, ela é quente. Ela é recente. Essa é uma produção que ainda está no ar. A temporada não acabou, mas eu tô gostando tanto que eu precisei aqui trazer pra vocês o quanto antes. Eu estou falando de Lakers Hora de Vencer. A série conta a história das vidas pessoais e profissionais dentro e fora das quadras do time de basquete Los Angeles Lakers durante os anos 70 e 80. Não sei se vocês estão ligados nessa, mas na década de 80, o Lakers era um time tão bom que acabaria fundando uma verdadeira dinastia esportiva encabeçada por nomes como o Magic Johnson e o Karim Abdul-Jabbar. E o legal dessa série é a visão dos bastidores de um dos dream teams do basquete americano. Como eles conseguiram tanto sucesso? Qual foi o caminho? Qual foi o segredo? Sem falar, né, que o cineasta Adam McKay que dirigiu Não Olhe Pra Cima recentemente da Netflix é um dos produtores dessa série e realmente tem aquele gostinho de Adam McKay na estrutura da série. Sabe aquela quebra da quarta parede com os personagens conversando com a gente pra explicar algumas coisas que é bem comum nas obras dele? Aliás, Adam McKay e HBO tá dando bom. Ele também é produtor de outra série que a gente ama. Sabe qual que é, diretor? Succession, Michel? Succession, ele mesmo. Eu só tenho uma crítica a essa série. Eu sei que o diretor tá gostando bastante, você pode até falar. Mas eu acho que menos seria mais, sabe? Tem muita firula. Se ficasse só aquele granulado setentista tava ótimo. O elenco já é muito bom. A ambientação é incrível, a história é fascinante. Mas aí os caras colocam o granulado da época, colocam aquele filtro de filmagem antiga que tem até no Instagram. Deixam a imagem ainda mais pixelada naqueles enquadramentos fechados. Tem a quebra da quarta parede por todo mundo, né? Todos os personagens. No primeiro episódio é até exagerado. Você concorda com essa crítica ou eu tô... Não, é uma crítica e uma dica válida. É verdade. Quem vai começar a ver essa série tem que passar para o primeiro episódio que é o mais chato. Ao todo, a primeira temporada de Lakers, Hora de Vencer terá 10 episódios disponíveis na HBO Max. Vamos lá. Amazon Prime Video. Garipou. Tem alguma pepita no catálogo que é meio que uma dramédia gostosinha para curtir no final de semana? Tem sim. E ela se chama Wolf Like Me. A série conta a história de Mary e Gary, um casal que possui uma bagagem emocional bem complicada, mas eles sentem que existe uma atração. É quase que um desejo cósmico, como se o universo quisesse que eles ficassem juntos. A grande questão é que o passado de cada um deles está espreitando na janela pronto para atacar e destruí-los. Essa poderia ser só mais uma comédia romântica bobinha se não fosse pelo fato de a Mary ser um lobisomem. Uma lobiswoman, lobisgirl, como é que é? Ela é lobisomem, é isso, né? A dupla protagonista manda super bem, né? Com o Josh Gad e a Isla Fisher criando momentos de comédia e tensão muito bons. Eu não estava curtindo muito o primeiro episódio porque me parecia mais do mesmo, mas quando acaba o primeiro episódio e temos o gancho da lobisomem, mano, me deu vontade de continuar assistindo. Sem falar que são apenas seis episódios de 30 minutos. Wolf Like Me está disponível no Amazon Prime Video. Netflix, garampou Netflix, você que é fã de Fórmula 1, se prepara porque isso aqui não é uma pepita de ouro, isso aqui é uma barra de ouro. Eu estou falando de Drive to Survive. Meus queridos, imagine como são os bastidores das corridas, mas não precisa imaginar porque Drive to Survive chegou para matar a sua curiosidade e é provavelmente um dos programas favoritos do diretor. Amo, Micharoka. Essa série documental mistura o relato dos bastidores das equipes com versões editadas das corridas que vemos na TV revelando tudo aquilo que nós não tínhamos a menor noção que acontecia enquanto os carros estavam queimando o pneu a cada nova volta. As disputas, tanto entre os pilotos quanto entre as equipes, as tensões e as brigas de egos mostram o jogo político que é necessário para ser um campeão mundial provando que nem sempre talento é o único fator decisivo para ganhar a Fórmula 1. E assim, eu não sou fã de Fórmula 1, mas eu sou apaixonado por Drive to Survive. É realmente incrível, super bem montado, com personagens, muito carismático, olha, baita produção. As quatro temporadas de Drive to Survive estão disponíveis na Netflix. Hum, Disney+, Gunning Poe Disney+, será que temos alguma pepitinha de ouro? Porque olha, séries e filmes com viagem no tempo já viraram uma espécie de modinha atual. E o Disney+, não ia perder a chance de ter a sua. Essa é a série Universos Paralelos. Quatro jovens amigos têm suas vidas viradas de cabeça para baixo quando se envolvem com um caso de desaparecimento que mexe com o espaço, o tempo e, é claro, Universos Paralelos. É possível pegar logo de cara referência de séries que a gente conhece como Stranger Things e Dark passando por diversas outras obras adolescentes. Mas mesmo sendo uma série mais infantil, Universos Paralelos tem carisma suficiente para atrair a atenção do espectador e divertir. É uma boa opção para quem tem filho pequeno ou para quem quer sair um pouco do eixo Marvel e Star Wars que tem pra caramba no catálogo do Disney+. Os seis episódios de Universos Paralelos estão disponíveis no Disney+. Globoplay. Garimpou? Você vai encontrar uma pepita de ouro que é uma das minhas séries favoritas que teve a sua temporada mais recente aterrissando no catálogo. E agora, a quarta temporada de The Handmaid's Tale chega para provar que a série ainda tem qualidade. Depois de passar os mais absurdos sofrimentos em Gilead, June finalmente consegue escapar das garras do regime totalitário e chega ao Canadá. Mas mesmo reencontrando seu marido, sua filha, as amigas, as cicatrizes do passado são muito difíceis de serem deixadas para trás. The Handmaid's Tale conseguiu injetar aquele clima de novidade que a gente viu lá no primeiro ano além de mostrar uma qualidade que, vamos combinar, vinha faltando, sabe? Proporcionando respostas e momentos marcantes e chocantes para nenhum fã da série colocar defeito. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre The Handmaid's Tale e se você quiser um papo mais aprofundado sobre a quarta temporada eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver o vídeo depois que você ver esse aqui. Todas as temporadas de The Handmaid's Tale estão disponíveis no Globoplay. Star's Play se você der aquela garimpada você vai encontrar uma pepita de ouro uma série que é meio que uma dica para quem curte terror e comédia. É a série Shining Valley. Patricia Phelps é uma escritora de livros eróticos que muda com a família para uma cidadezinha após ser pega traindo o marido. O que eles não sabem é que essa casa para onde eles se mudaram foi palco de terríveis atrocidades no passado e só a Patricia parece desconfiar disso. Agora a Patricia fica confusa ela não sabe se ela está depressiva se ela está possuída e ela vai ter que aprender que os demônios que assombram a família são mais reais do que parecem. E assim eu não vou dizer para vocês que essa é a melhor pepita da lista. Pode até demorar um pouco para engatar mas eu sou muito apegado a esse elenco. Tem a Kurt Ney Cox tem a Mira Survino tem o Greg Caneer eu amo esse povo. E tem uma questão extra que aí é particular mas eu me sinto obrigado a sempre dar chance para qualquer série que tenha alguém do elenco de Friends. Então bora lá dar uma chance para a nova empreitada da Mônica. Shining Valley está rolando no Stars Play. O melhor ficou para o final você que assistiu esse vídeo parabéns porque garimpou a Apple TV Plus a pepita de ouro que você vai encontrar aqui é talvez a melhor nova série do ano é daquelas séries que te pega pela mão e te leva para lugares surpreendentes e bizarros estou falando de ruptura nas indústrias Lumen um programa de ruptura foi adotado fazendo com que alguns funcionários tenham suas memórias do trabalho cirurgicamente separadas das memórias pessoais mas quando Mark um dos funcionários vê um colega da empresa fora do horário de trabalho ele embarca numa jornada para descobrir a realidade por trás do seu emprego a série mostra uma face assim totalmente nova do sistema corporativo empresarial adicionando altas doses de thriller e mistério em uma narrativa audaciosa que transita pelos mais impensáveis inesperados locais inclusive ruptura acabou de ser renovada para a segunda temporada e eu amei tanto essa série que eu já estou assim para eleger a melhor nova série de 2022 eu falei isso no começo e eu acho que é assim você concorda diretor? eu quero ver esse último episódio dessa primeira temporada que acho que vai ser o heredito vamos ver né se rola fazer um videozinho só de ruptura na semana que vem vocês apoiam? comenta aí porque olha adorei muito sem falar no elenco né gente nós estamos falando de uma turma encabeçada pelo Adam Scott John Torturo Christopher Walken e Patrícia Arquete olha ruptura acabou de encerrar sua brilhante primeira temporada já está renovada para uma segunda temporada sim é absurdamente imperdível está disponível na Apple TV Plus muito bom agora eu quero saber de vocês quais dessas dicas você pegou para o seu coração e vai assistir hoje mesmo comenta aqui no vídeo que ajuda muito quando você comenta não se esqueça de dar um like dê joinha para você curtir esse vídeo e não apenas curtir e recomendar para outras pessoas e como esse é o quinto volume dessa sequência de vídeos eu vou deixar aqui linkado todos os outros quatro porque assim aqui é dica boa atemporal você pode mandar para os seus amiguinhos você pode assistir quando você quiser e tem dica pra caramba de todos os serviços de streaming e é uma coisa que você só encontra aqui no Série Maníacos portanto você precisa ser inscrito está perdendo demais se você não é inscrito tá bom até tchau tchau tchau